Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal, dando sequência a série de vídeos com os carros da BMW Hoje, com o ícone da marca na atualidade, é o carro mais visceral no portfólio da BMW aqui no Brasil É o M2 Competition, Thiago Porra, que alegria, viu? Que alegria, hein? Eu tô feliz demais, velho Tô, porque, assim, a gente já teve a oportunidade de dirigir esse carro Não de passar o dia, assim, com ele num trajeto bem rápido e congestionado Foi mais breve, né? Não dá nem pra... Sentir o carro, de fato Não dá pra sentir o carro, é tanto que a gente nem gravou o vídeo porque tava tão corrido, né? Sim Que não deu Mas é um carrozinho assim que, pelo que a gente já percebeu e pelo que todo mundo sabe, é um carro bastante arisco, é bem nervoso Quem gosta de BMW, de carro, é fascinado no M2, né? Sim, e esse aqui tem algumas... Alguns opcionazinhos aí, que no decorrer do vídeo a gente vai mostrar pra vocês A gente vai comentando, falando da performance do carro, que é o foco dele, né? Sim Procurar uns pontos negativos também, pra dar uma visão mais sincera do vídeo, né, Thiago? Pois é, de antemão, vamos esquecer a palavra consumo Consumo, né? Viu? Nos vídeos aqui com a M2 Não, é um carro de 500 mil hoje em dia, né? 450 mil nessa faixa Mas com uma proposta focada na tocada, então o comprador desse carro não... Pois é, um pouco mais de 400 cavalos aí, o cara não vai... Tá olhando pra consumo É, ele vai olhar de relance, ah, não, tá fazendo oito e tal, mas não é uma proposta E você tá na linhagem pura esportiva da BMW, né? Exatamente Esqueça consumo Vamos lá pro rolê? Bora lá Calma, tem aquele recado De sempre, de lei De sempre, tem que ter Pois é, galera, quem não tá inscrito no canal, clica aí no botãozinho inscrever-se Ativa as notificações clicando no sininho Não esquece de deixar aquele joinha E põe aí nos comentários sua crítica, sua dúvida, sua sugestão E no decorrer aí, se a gente puder, a gente vai responder devagarzinho, beleza? Vamos lá, partiu? Bora lá Será que faz barulho? Botar no Sport Plus Botar no N aqui Tá que pariu, viu? E agora, pessoal, cá estamos com o M2 Competition Aqui no regime urbano Pra passar as nossas impressões de como é, de fato, o uso do carro nesse dia-a-dia É uma impressão mais breve, né, Tiago? Não dá pra passar um dia-a-dia completo, ir no mercado, pegar rampa de apartamento Mas a gente dá uma visão aqui mais rápida Geral É, pra vocês terem noção, de fato, de como é a proposta do carro Do que é muito legal, do que compromete a andada E é isso E aí, Tiagão? Pois é, galera, assim, é um carro que o habitat natural dele não é cidade É verdade É um carro Amoei Acertado pra pista Olha essa raridade aí Eita, um Lasda É É um carro pra dar pau, Tiago Sim É muito visceral É um carro nervoso, né? É o mais purista, hoje em dia, da marca aqui no Brasil, é esse carro aqui Inclusive existe versão manual, né? Então, assim, é um carro Não existia, eu acho que já esgotou agora Não, existe porque tem, né? Mas, assim, pra vender, zero Ele é muito... a relação do carro com o condutor, ela é muito direta Sim Suspensão, ele copia tudo do asfalto, tudo É tanto que acaba comprometendo um pouco também o rodar dele urbano Porque ele trepida muito, né, Tiago? É um carro bem acertado pra pista, ele acaba absorvendo muito impacto E você sente aqui É, assim, é como eu falei É um carro que o habitat natural dele não é a cidade É um carro que ele... o acerto dele é um carro feito todo pra pista Pra pista, assim, pra você botar seja lá em qual modalidade for, né? Um track day, um drag race, né? Qualquer... os hotlaps da vida Ou... Não é feito pras nossas cidades, né? Sim E sim pra alguma cidade aí que tem um asfalto mais refinado Um tapete Aqui é meio castigado Um autoban da vida Sim Deve ser fantástico Até pelo limite do carro também Eu acho que vai muito pra esse lado aí, né? De onde teríamos pistas bem... bem sedosas, digamos assim, né? Tapete Todo mundo olha pro carro também Tá observando agora Onde passa, quem conhece de carro, quem não conhece Ele é muito imponente, né Tiago? Sim Ele é um pequenininho, mas que chama bastante atenção Falando em mecânica A gente tem aqui o renomado S55 Que equipou o M3 e também o M4 Câmbio com dupla embreagem É um verdadeiro coice na mudança de marcha Tá? Um motor com 410 cavalos arredondando 56 de torque Então imagina, um carrinho desse É uma brutalidade É muito agressivo A gente sempre comenta assim Que a tocada desses carros é Um TTRS, por exemplo Um S3 ou um RS3 Sportback Um carro feito esse aqui Tem uma pegadazinha que parece um kart, né? Só que claro, na sua devida proporção também Olha o calçamento aí Eu já pensei que fosse incomodar mais a suspensão Pensei que fosse incomodar bem mais E ele não tem um modo de suspensão aqui também no console Acho que no M3 e no M4 a gente tem Aquele botãozinho que tem um amortecedor Que dá pra mexer na regulagem A gente aqui vai ter motor, volante e a mudança de marcha Que inclusive Esse modo aqui de mudança de marcha Dá uma diferença até perceptível, né? Dá Porque a gente tá no modo mais lento aqui O carro fica bem suave Quando você tá meio pé de carro Tem alguém avisando ele, né? Tem alguém fazendo carinho nele E calma Não precisa você ficar nervoso, não É que o câmbio dita muito do carro, né Tiago? Sim Até pra quem... Até não Principalmente pra quem tá guiando Aquela troca aqui da Alcoce Anima muito É Porque assim Um carro feito esse aqui A BMW poderia ter colocado um ZF Poderia Só que nessa linhagem de carros esportivos As montadoras preferem colocar um duplo embreagem Justamente por esse tempo de troca de marcha ser Praticamente imperceptível O tempo você vai sentir, claro Como os carros são bem potentes Você vai sentir aquele coice, né? Eles estão trabalhando aí pra inserir o ZF, né? Nessa linha também mais esportiva agora Deixar com essa tocada do duplo embreagem Apesar de ser uma emissão muito difícil Mas o custo do ZF é mais barato, né? Manutenção é mais barata É um câmbio mais versátil também Apesar de que o ZF não deixa a desejar, não, né? Assim, pelo que a gente comenta Com relação aos câmbios 100% automáticos O ZF, acredito eu, hoje que seja a maior referência, né? Ou se não, uma das maiores, né? É, o X2, o M35, a ZF E ele dá esse coice também Você nem acredita que é o ZF Parece justamente que é esse duplo embreagem aqui Mas voltando assim com relação ao carro na cidade Claro, é um carro pequeno, curtinho Dá pra você estacionar em qualquer lugar Agora é um carro que ele aparenta ser muito largão, né? Muito largo, é Apesar de pequenininho E são rodas com 19 polegadas E o Ram Flat era 35, era, Tiago? O perfil, tu lembra? É, se não me falha a memória, é 265, 35, 19 É um perfil bem torando, a roda é grande Então, muito cuidado aí quando for passar, né? Uma buraqueira É, nessas boquinhas de lobo, enfim Eu senti falta aqui Podia ter o head-up display É, verdade Pelo menos isso Já que não tem um painel digital, né? Uma multimídia muito refinada Podia ter o head-up Mas, tá aí O volante são Mas o head-up tá aqui no volante O volante M Performance De apenas 20 mil reais nessa faixa Isso foi antes do dólar, eu acho, né? Não sei como é que tá agora Agora deve tá mais caro do que a tua 120 Não, sem dúvida E assim, galera Um ponto positivo, interessante com relação aqui ao volante É porque não é 20 mil reais apenas Pra você ter uma firulazinha aqui, né? Das RPM, enfim Se você for clicando aqui nos botões Você tem muita função aqui no volante Que eu nem sabia Tava clicando aqui Justamente nos dois botões aqui que você liga Que praticamente é imperceptível aqui no volante Você consegue configurar aqui um monte de funções Tempo de volta, né? É, força G Força G Muita coisa Muita, muita coisa mesmo E aí, Tiago Mais alguma observação no regime urbano do carro? Não Tem até um amigo nosso que tem um M2 Competition E quando a gente foi gravar Eu liguei pra ele pra saber as impressões De alguém que tem um carro, né, Tiago? No dia a dia, né? É, só dá pra conhecer a fundo mesmo Usando assim Enfrentando os desafios diários, né? Aquela rampa de estacionamento do shopping Até porque hoje também Essas gravações estão sendo bem diferentes, tá, pessoal? A gente tá passando um dia ou uma tarde com o carro A gente não tá passando o final de semana Como a gente tava passando Como a gente tava passando com os outros Nada muito o carro Muito E assim, na cidade, claro É biturba, né? É Você não vai usar essa ignorância aqui Claro, claro É um biturbão É tanto que o Tiago pisou agora Depois que ele enche Ave Maria Ele dá um tiro E não demora muito a encher, né? É Só duas turbinas É um flashzinho É aqui É o famoso The Flash Que é bem rapidinho O super-herói aqui Mas é um carro Bem nervosinho, tá, galera? Como Voltamos a repetir Quem não tem experiência com esse carro Muito cuidado Começa no Sport aí, tá? Vai evoluindo aí Você vai pro Sport Plus E... Vitor, acho que aqui você No Comfort Já dá pra... E no Eficiente aqui É Já dá Aquela Aquela pancada, né? E aí, partiu, BR? Bora lá Simbora Valeu Tiago Tiago, não vou falar mais Nem a estrada Que o pessoal que acompanha o canal Já conhece, né? É, mas essa daqui Pelo menos tá melhor Do que a 230 ali Com aquela obra eterna A turma aí tá mais nordestina Do que a gente De tanto que acompanha O pessoal já conhece De trás pra frente aqui Exatamente Exatamente BR-101 Saindo de João Pessoa Sentido Recife Passando agora Exatamente Pelo Conde Região do Conde A bordo do M2 Competition O carro mais Purista Visceral Da BMW Na atualidade Aqui no nosso mercado É um Uma miniatura De um M3 De um M4 Né Tiago? Uma coisa mais Brutal Mais perigosa É, o motorzão É o mesmo Né Então assim A gente tem Alguns quilinhos a menos Também Então faz São cerca de 80 A 100 quilos Né De diferença Então faz com que A relação peso-potência Aí seja Mais equilibrada Mas com relação a isso Você pega um carro Mais nervoso Nervosíssimo Tá andando em que modo Aí Tiago? Eu tô no Efficient E o modo do volante Aqui no Comfort No Comfort E o que me surpreendeu Aqui Que ele na estrada Você andando Num modo assim Focado em conforto Mesmo Apesar de não ter Esse apelo todo De conforto Ele vai de boa Né Tiago? Tranquilo Tranquilão Sem berrar muito Troca de marcha Suave Suave E até economia Aí 9.2 Só pra Pautar o assunto Sim Só que não é o foco dele Isso na média De 80 a 100 Tá? 100 Na manha Na manha Pé suave Também Ele entrega muito De potência Dinâmica Mas entrega um pouquinho Também de conforto E de uma forma suave Aqui na estrada Dá pra andar Isso Não é aquele carro Que você quando tá andando De baixa Ele fica dando cabeçada Sabe Tiago? A não ser que você bote No modo Sport Plus Ele vai ficar Segurando marcha E pisa 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 Fica pedindo Porque aí ele vai esticar Ao máximo Essa questão da troca De marchas Ele vai esticar Muito 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 De uno Só não tem escada Se tivesse escada A gente ia levado o couro Chegava muito depois dele Pois é Mas assim A dinâmica do carro Na estrada É claro É fantástico Porque você vai ter Asfalto E principalmente Se for um asfalto bom Aí é que você Muitas das vezes Pode Se empolgar E aí Atolar um pouco Mais o pé E aí você Vai perceber De fato O quanto de dinâmica De pista Esse carro traz Para uma rodovia Eu dirigi o carro Acho que na mesma proporção Que Tiago em tempo E eu estava de carona agora E eu percebi O quanto ele aponta Tiago entrou numa curva Fez só assim Carro Cortando é foda É um kartzinho É um kart É foda O carro é foda Anima muito Né Tiago Sim E aí é onde mora o perigo Aí é onde mora o perigo Porque O carro é É fantástico Ele Ele impulsiona A você Andar com o pé embaixo A você Fazer mais algumas Maldades no carro Porque assim Pronto Particularmente Eu não vejo Muito Para que você Fazer aqui Um remap Dá um pipe Filtro Essas coisas todas Vai muito Para quem gosta Mas assim Para mim Eu acho legal O carro Potentizão Acho Mas para mim O carro desse aqui Já vem pronto Já está de bom tamanho E alguém estava comentando Comigo ontem Eu estou meio ruim Da memória aqui Mas ele falou O legal do M2 É que eu compraria E não precisava fazer nada Estava comentando Se eu comprar tal carro Eu vou ter que Botar uma roda Botar um para-choque Dá alguma mudança Uma mole E o M2 Ele já vem pronto Você não tem que fazer nada A roda é foda Visual dianteiro Imponente Traseiro também O carro anda muito É muito forte É equilibrado Então A não ser que você queira Ir para um patamar Superior de potência E faz um remap Mas É de cada um Para quem gosta De fazer a brincadeira Você vai subir Esse carro aí Com os 600 700 cv O céu e o bolso São os limites O céu na melhor Como é que eu posso dizer Sem falar O céu da morte O céu da potência Aqui Aqui a gente ainda Está já um bom tempo Nessa faixa De 80 a 100 E o carro permanece Aqui numa faixa De 9.2 de consumo Como a gente falou O foco muito aqui Não é consumo Claro O cara que tem Né Tem quem então Vai dar no carro Porque 500 é 500 O cara dá no carro Desse claro Que aí E principalmente Pela proposta do carro Porque tem carro aí De 500 mil Que não tem essa brutalidade Esse acerto Dinâmico Mas também A gente não pode esquecer Que é um carro De 500 mil A gente está cobrando A gente está cobrando Aqui ao extremo Porque é caro Porque então É pressão É meio milhão Sim É meio milhão E aí Quando é que dá Para a gente Mudar o modo Aí Tiago Botar um Sport Plus Tanto de Volante Como de Motor Sim E aí O barulho De motor Ele já Já abre um pouquinho Né Diferente do Agora ele não berra muito Né Tiago Tipo eu andei No final de semana Agora a gente Acabou não gravando No X2 M35 E o carro berra muito Se tu andar Tiago Tu vai ficar louco Com o carro Você não é Com o Pro Você pisa Ele E aqui ele não berra muito Né O 3.0 Aquilo é É caladinho Agora assim Quando a gente liga Né Ele faz aquele Uma partida É Quando a partida Ele faz aquele barulho Mas depois ele Ele cala Né Ele vai abrir mais No Sport Plus Mesmo Né A ver se a gente Livra aqui Um Um pouquinho Acho que nessa ladeira Aí você tem radar Não Não Lá na frente Que tem radar Mas assim O carrinho é Porra fantástico É curto Como o Victor falou Ele é muito direto Aponta muito Ele copia o asfalto Perfeitamente E tem o diferencial Blocado também O LSD Né Sim Que é o Diferencial Modo diversão Tem nos carros de drift Né 370Z Hashtag Joga de lado Joga de lado É Tanto que O universo do purismo Né Os entusiastas Adoram o M2 Competition Sim Dizem que é o sucessor do M Né Assim Espiritual Tem a mesma A mesma vibe E o charme aqui Acho que vocês estão percebendo É o volante Também E freia E freia Viu Thiago Puta que eu parei Perdão o palavrão Aí Mas o tal do freio É muito relevante Né No projeto Ó Rapidinho É Força G E aqui no volante E aqui no volante Ele aponta Força G Também Tá galera Freia muito o carro Freio M Ventilado Mas é aquilo que a gente comenta Né Pronto Um carro Pra esse nível de potência Pra esse acerto Tem que ter freio Né Tem que ter É É um dos grandes erros Aí Que a galera Que vai fazer uma preparação Num carro Também comete Porque as vezes Tá preocupado Só com potência 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 E esquece O principal Que não é a potência É freio Aí Freio e suspensão Né Isso E tração É Aí Passa o que? Sufoco Sufoco E sufoco Sim E é É biturbo E é interessante galera Assim Como a troca de marchas É É Muito rápida Isso Porque também a gente Colocou aqui No Sport Plus Né O modo de De condução Digamos assim Tanto de Volante Como de motor E aqui O O nível de troca de marchas Também a gente Colocou O mais rápido Que tem Então Ele faz a troca Muito rápido E Por conta disso Também Você sente só Coiçado É Só as pancadas É um murro Nas costas E o O ronco É bonito Ele é de alta Ele é de alta Bem bem Né Quando enche Quando enche Ele berra muito Tiago É bonito E É um Ronco Bonito Né É Não é Seis cilindros Né pai Rapaz Agora assim É É aquilo que a gente Falou desse carro Né Assim A oportunidade De poder Gravar Com um carro desse A gente A gente Estava até Debatendo Se valeria A pena A gente Fazer Dois vídeos Dois vídeos Aquele que a gente Está acostumado A fazer De detalhes E avaliação Sabe se vai ter muita audiência Né Nos dois Mas Fica aí Documentada A nossa oportunidade De passar um dia Com um M2 Competition Né Como a gente falou Lá no vídeo Do X6 Tiago Eram coisas Que a gente Não imaginava Né Sim Que ia rolar Um carro da BMW Do Brasil Na Paraíba Pra gente andar Curtir o carro Fazer conteúdo Nunca Nunca Que a gente Imaginou Que fosse ter Uma oportunidade Dessa Né Fábrica lá Em Santa Catarina Os caras Vão mandar Pra Paraíba Nunca mandaram Né Mandaram Só naquele evento Naquele evento Ano passado Isso Mas pra imprensa Assim Nordestina Não Até porque Infelizmente A gente aqui No Nordeste Em termos De Mídia Automotiva Ainda É legal Pra fazer foto É Ainda somos Muito pequenos Né Então É mais barato A montadora Convidar Né Um Monstro Feito Jorge Moraes Né E levar ele Pra lá Do que Mandar o carro Pra cá Né Mandaram poucos De aqui Né Sim Só que Até Virou pauta Isso Jorge até Falou No conteúdo Dele Acho que foi Uma live Que por conta Da pandemia Eles estão mandando Mais carros Agora porque Não pode fazer Evento Então quando tem Um lançamento De um carro A montadora Se mobiliza Pra mandar o carro Pro jornalista Isso seria ideal Isso seria ideal Pra gente Talvez A partir de agora Comece a virar Mais costume A gente torce Pra isso E eles olhem Mais pro nordeste A gente tá muito Fora do eixo Né Do eixo sudeste Não só a gente Quem mora no norte No sul O foco O foco ali É São Paulo É São Paulo No sudeste Rio no máximo Um Paraná da Vida Santa Catarina Nem chega Então é isso Enrolando um bocado Aqui pra fechar o vídeo M2 Competition E aí Diago Pra resumir E fechar com chave de ouro Pô desculpa Palavão Mas Fodástico O que pode Youtube é nosso É Fodástico Velho Assim A sensação De que há um monstrinho Desse aqui É absurda É absurda Quem tiver oportunidade Velho Aproveita assim Com cautela Com segurança Claro Mas é um carro Assim que Que lhe apaixona Mesmo pra você Levar ele pra uma pista Ele convida Ei bora Bora interlago Os bordados O velório te dar uma volta O autônomo deve ser Espetacular Fantástico Então é isso pessoal Hoje a gente vai dormir feliz Sim E até porque A gente tá terminando cedo Pois é É isso aí Agradecer a BMW do Brasil Pela oportunidade De guiar Essas máquinas aqui Isso através Dos nossos amigos Da PG Prime PG Prime Parceiros demais PG Prime E BMW Tudo aqui Pra agradecer a vocês Pelo apoio Pela divulgação Paciência Em acompanhar Interagir Dica Dúvida Tá todo mundo em casa Aí né Tiago Sempre Pois aí Quem chegou aí No final do vídeo Que não tá inscrito No canal Clica aí No botãozinho Inscrever-se E deixa aquele joinha Que vocês vão estar ajudando E muito O trabalho da gente Galera Valeu turma Valeu Abraço Tchau 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 Obrigado.